Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo nossa análise, peço perdão que não tenho feito ontem, no sábado, estou meio baqueado, estou com sinusite perdão pela voz meia rouca, se eu der alguns espíritos peço desculpa por com sinusite brava esses dias de sexta-feira, tá? Mas vamos lá, mas antes de começar nossa análise, vai ser uma análisezinha rápida quero falar do nosso curso, tá? O curso é de análise técnica, que serve para em 3 de longo prazo é usado em índice, pode ser usado em índice, opções, câmbios, commodities com chips e criptomoedas a emenda do curso é teoria de DALF e BOMAT aplicado, ONG de ENT aplicado, PRICECT aplicado o curso é de zero ao avançado, vocês não precisam saber de nada para entrar no curso no curso, né? Previsão do início do curso é em outubro de 2001 mas a data que nós daremos início é no curso é no dia 11, passando essa segunda-feira na próxima, tá? São aulas ao vivo, 3 vezes na semana, duração do curso é de 3 meses certo? Com sala técnica no Telegram, vai ser no WhatsApp, onde eu dou algumas dicas, a gente faz nossas análises praticamente todo dia no nosso dia de 3, tá bom? e dou algumas ajudas, algumas dicas, eu posto algumas operações minhas, tá? E quem se interessar no curso aí, entre em contato conosco, né? Na descrição aí, abaixo aí no YouTube, pelo WhatsApp ou pelo link que tá lá, tá bom? Sem mais delongas, vamos começar aqui nosso, nossa análise, o IBOV tá entre essa briga 116.364 e 107.200, né? Que esse fundião aqui sobe, cai, mas as médias estão tudo caídas, isso aqui é uma tendência secundária de baixo, né? Já tá durando semanas, se a gente colocar aqui no semanal, a gente coloca aqui no semanal, ele fez o martelo na semana retrasada, né? Mas nós temos as médias aqui, ó, tudo apontada pra baixo, tá? Só a 200 que tá apontada pra cima, então quer dizer, que o preço de alto, maior, eu tava tendo esse de alta, a briga vai ser entre isso aqui, ó, entre esses 107.200 e 116.364, né? Isso aqui pode ser só um repitozinho pra poder cair, tá? Esse fundo é muito importante, gente, perdeu esse fundo, nós vamos entrar no Biemarket, né? Biemarket é quando o mercado cai 20%, ou Bumarket é quando o mercado sobe 20%, tá bom? Vamos passar pro nosso índice, ver o que é que a gente pode fazer nosso índice, a gente vai começar pelo semanal, semanal, a gente vai traçar esse filho daqui pra cá, tá? Esse fundo é estoque, esse verde. Talvez esse amarelo que não tem mais nada a ver, hein? Vamos pro diário. O diário, eu já, eu tô encaçado esse filho daqui pra cá azul, porém nós tivemos uma MTB, nós vamos ver. Nós vamos apagar essa MTB aqui, vamos fazer essa MTB que eu digo, essa daqui, ó, tivemos uma MTA, né? Tivemos uma MTB, tá? A gente pode usar dois tipos de filho, qual filho? Esse azulzinho aqui, desse fundo é estoque, aqui e tal, ó. E nós vamos usar esse aqui, tá bom? Daqui pra cá, tá? Deixa eu botar um ímã, que é pra ficar melhor. Ótimo. Inclusive sexta-feira ele bateu aqui na retração do 61.8, tá? Se a gente for com uns 60 minutos, a gente vai ver alguma coisa a mais. Ó, uns 60 minutos é daqui desse topo pra esse fundo aqui, tá bom? Ó, ele não parou praticamente na retração, deixa eu fazer esse ajuste aqui. Pronto. Tá bom? A barriga tá saindo daqui pra cá, ó. Tendo aí nessa resistência de 103.153. Beleza? Então fazendo pro backzinho, pode ser que venha buscar 200, tá pessoal? Mas antes da 200, nós temos esse outro topo aqui, ó. Essa região de topo aqui de resistência crescida, de 3.914. aqui, ó. Esse aqui é aquele fio lá, acima da coisa. Vamos passar por cinco minutos, ver se tem alguma coisa. Pronto. Cinco minutos. Pronto. Nós temos todos esses pontos importantes, tá? Aqui. Essa roxa. Vocês estão vendo? Tá bom? Caso ele suba, eu espero pivôzinho, armando o pivô. Vamos fazer, né? Devemos buscar esse alvo. Mas, Luiz, esse alvo tá muito longe, né? Daqui pra cá. Dá quase 800 pontos, 754 pontos. 780 pontos, né? O ideal é que ele faça o rompimento desse topo, tá pessoal? Faça isso aqui, ó. Faça esse rompimento. Faça isso pro back, né? Pra depois vir buscar esse topinho aqui, tá? Capagini vir buscar. Porém, a gente tem resistências aqui em cima, nesse... Nesse espaço aqui, né? Esse aqui é um espaço muito grande e não vai subir direto. Então... Nós poderíamos fazer o quê? Nós poderíamos fazer a projeção desse Fibonacci aqui. Por esperamento, tá bom? Todos esses altos aqui, tá? Por esperamento. Beleza? Se eu subir, tá? Se eu subir. Porque eu não sei que vai subir. Ninguém sabe que se vai subir ou se vai cair. Né? Ninguém sabe. Sabe é Deus. Agora, se ele cair, né? Se ele pegar a vivência aqui, tá? Nós temos esses alvos aqui, esse suporte que servem como alvos, né? Que foi aqui nos Fibos que a gente traçou. Tá bom? Então... A gente pode traçar também. É daqui pra cá. Estopa, espuma. Tá? Caso ele faça... Dozinho de baixo, ó. Tá? Já que o terceiro alvo bate encarrafado em cima de uma linha, né? Isso é legal. Por quê? Porque é o suporte duplo. Perdão. Pronto. Isso aqui é pro nosso índice, tá? Eu vou passar pro nosso dólar. Se eu dar lá, eu vou começar aqui nos 5 minutos. Essa linha vermelha não tem importância. Pessoal, é um negócio bem importante, tá? É... Isso aqui foi na quinta-feira. Esse quinto aqui do dólar, tá? Esse quinto aqui do dólar, quinta-feira... Ele... Foi em 12 pontos. 25 pontos. Acho que tá... Foi cara de Banco Central. Foi cara antes que foi Banco Central, que eu tô com 10 mil contratos, tá? Ganhou um swap. Então, ponto importante, tá? A gente traça essa linha aqui. A gente traça essa linha aqui, tá? Pra saber que nesse preço de R$ 4,49, entre essa região de R$ 4,50, R$ 4,49, né? Onde o Banco Central vai bater, tá? Vou traçar aqui e pintar ela de vermelho. Caso o dólar subir, vai ser bem provável que o Banco Central entrar de novo nessa região, tá? Beleza? Então, vamos passar lá pro nosso... Semanal, ver o que aqui tem. Semanal a gente vai traçar esse fibro daqui pra cá ou tal. Esse fundo é esse topo, que é esse fibro roxo. A gente vai traçar esse fibro azul, que é o daqui desse fundo é esse topo. Tá bom? E a gente vai traçar esse fibro roxo, verde, tá? Esse fundo é esse topo de um semanal, tá? Porque tem isso aqui, ó. É um LTB, isso aqui é um LTA, tá? E isso aqui é uma LTB, tá bom? Toda a LTA e MTB perdida, a gente pode traçar fibro, né? Então, a briga pode ser aqui dentro desses fibro, ó. Porque a firma materno já, em cima de uma retração, ó, semanal. Vocês estão vendo, ó, de 50% a materno, né? Pode ser que tenha um contexto de cair. Não sei. Vamos lá ver no diário. No diário a gente tem traçado esse fibro verde. Deixa eu só fazer o ajuste dele aqui. Ó, tá? Olha esse topo, ó esse fundo, tá bom? Não tem mais nada que fazer no diário. Vamos passar por 60 minutos, porque ele tem uns 60 minutos. Eu vou apagar isso aqui. Eu vou apagar esse verde aqui. Ele não conseguiu romper esse fio aqui, ó. Eu faço rompimento, tá? A gente pode usar isso aqui tudo como suportes, né? Isso aqui é uma zona de confluência. Uma zona bem brigada nessa zona aqui, tá? E vai continuar com esse fio verde. Que fio verde é isso? Esse diário. Esse fundo é esse todo, tá bom? 60 minutos, tá? Beleza? É... Como a gente está aqui em uns 60 minutos. E esse fio aqui, a gente poderia, eu tô pensando aqui... E usar esse fio verde aqui, ajustar ele pra cá. Porque eu vou ajustar ele pra cá. Faço o ajuste desse topo. E o ajuste desse fundo. A gente vai usar esse fio aqui, tá bom? E vamos ver até onde é que ele corrige. Tá corrigindo uns 50% essa linha verde. Tá? Esse topo é esse fundo aqui, ó. Tá bom? Vamos ver esse fundo do candle... Candle número 7, tá? Foi aqui que deu início a NTA. Tá corrigindo até os 50%. Vamos passar agora por 5 minutos. E ver o que que tá acontecendo. 5 minutos nós temos essa zona aqui, né? Essa aqui é uma zona bem brigada, tá pessoal? Isso aqui vai ser bem brigada, ó. Vou até marcar aqui. Vai não operar nessa zona aqui, ó. Isso aqui vai ser uma zona de confluência, tá? Por quê? Porque além de ter resistências, né? Trações de fio... Esse aí que foi onde o bracital entrou, tá? Vou deixar aqui o que é de um pouquinho aqui. Eu não opero, tá? No dó. Vou pintar isso aqui de vermelho. Vou deixar essa zona de confluência aqui. Tá? O banco central aí tem resistências, né? Tem resistências que é retrações de fio, tá? Vamos ver o que é que pode acontecer aqui. Vou fazer a projeção desse pivôzinho aqui, ó. Daqui pra cá, ó. Ó. Já vai tendo primeiro, ó. Primeiro, segundo, terceiro, tem o quarto. Quatro. É mais difícil pra apagar isso aqui, tá? Ele já pode ter chegado no seu signo de 5 ondas. Já chegou, né? Pode tá fazendo um fundo arredondado aqui, né? Fazendo um cup handle, né? Uma xícara. Depois subir. Não sei. Se subir essas resistências aqui, pessoal. Servem. Como alvos, tá? Agora, deixa eu ver um negócio. Essa linha vermelha aqui, ó. De cinquenta e quatro, vinte e três. É um ponto que eu tenho traçado há muito tempo. Eu não sei que linha é essa. Eu não me lembro mais. Mas tá aí, ela é importante. E ela se segurou bem nessa linha vermelha esses dias. Quando bateu, ó. Tá? Eu não sei o que linha é essa. Foi algum fio que eu tracei e vi que era importante. Deixei só a linha. Pra não deixar o fio, né? É... Eu tracei só a linha aí de resistência aí, tá? Bateu, ó. Ficou brigando nessa linha vermelha. Tá? Cinquenta e quatro, vinte e três, tá? É... Se o dólar não subir... Nós temos essas... Esses altos aqui. O descorte. Cinquenta e quatro, vinte e sete. Cinquenta e quatro, vinte e três, né? Mas se eu não subir, se eu conter esse topinho aqui. Né? A gente poderia fazer uma projeçãozinha, né? Pivôs menor. Aqui pra cá. Temos esses altos, ó. Vou fazer aqui com o... Com o... Com o imã. Pra ficar mais... Interessante. Ó. Aqui, ó. Desse candle. Oitenta e dois. Oitenta e quatro. Ao topo do... Noventa e quatro. Tá? E caso ele caia... Né? Perder esse fundo. Né? Vou tirar um aqui aqui, ó. Caso ele perca esse fundo. Deixar aqui. Deixar aqui. A gente tá numa rende, tá? Se ele não rende, caso ele perca esse fundo. Deixar aqui esse rende traçado. Tá? Se ele perder esse fundo, nós temos esse suporte aqui ainda, tá? Esse suporte aqui. Beleza? Isso aqui é bem... Bem complicado, né? Pra não ver esse suporte aqui, tá? O ideal é que ele rompe isso aqui. A gente aparelha aqui pra baixo, ó. Tá bom? Aqui tem espaço, ó. Aqui não. Vamos ver se eu rompe esse fundo aí. Porque a cara era um pouquinho. Não é problema. Tá? Então esperar romper esse fundo aqui, ó. De cinquenta e quatro. É... Cinquenta e três. Sete e nove. A gente poderia fazer uma projeçãozinha. A projeção. Usar um aqui. Um estopro a esse fundo. Nós temos todos esses altos aqui pra baixo, tá bom? Então, pessoal. É... Hoje a análise foi só esse índice. Dólar. Ibovespa. Não vou fazer assim. Se eu tô com... Acabando dor de cabeça. Tô meio lascado. Tá? Espero que todos vocês tenham gostado. Bom restinho de domingo a todos. Bom final de semana. Fiquem com Deus. E bons três deles na semana. Tá bom? Valeu. Até a próxima.